Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre eyeliner, um vídeo que vocês me pediram bastante e eu hoje vou falar um bocadinho sobre como fazer eyeliner ou pelo menos dar algumas dicas porque o eyeliner é uma daquelas coisas que tem mesmo que se praticar, quanto mais praticamos mais fácil vai ser e melhor vai ser, não há uma ciência exata de como fazer um eyeliner por norma é mesmo uma questão de prática mas há algumas dicas que eu vos posso dar que podem ajudar e vou também falar um bocadinho sobre cada tipo de eyeliner que há, portanto os tipos de produtos que há para se fazer eyeliner e vou dar algumas dicas, portanto vamos começar o vídeo. Vou desde já pedir desculpa pelo meu cabelo, eu tentei fazer umas coisas maradas hoje, eu cortei-o, não costumo estar assim, mas eu hoje tentei fazer umas coisas estranhas com ele e não resultam muito bem, está assim um bocado louco, despenteado, um misto entre liso com onelado com só despenteado e portanto está um bocado louco. Enfim, prosseguindo. O primeiro formato e o mais conhecido e provavelmente o mais antigo é o lápis. Eyeliner em forma de lápis. Este é o método que mais gente conhece e mais gente usa, mas é o menos preciso. Por norma não se consegue atingir nunca um eyeliner certinho, fininho e a ponto e agudo com este método. Os eyeliners assim em lápis podem ser tanto macios como duros os macios são mais fáceis de esborratar, portanto de esfumar. Por norma é o que se faz quando se usa eyeliner em lápis é para esfumar. Aplica-se o eyeliner, quanto mais macio for mais fácil é de esfumar. Faz-se a linha e com um pincel ou cortado ou a ponto e agudo esfuma-se a linha e até se pode acrescentar um bocadinho de sombra preta para intensificar e temos assim um eyeliner esfumado e é para isso principalmente que servem estes lápis. Não dão para atingir um eyeliner assim certinho e ponto e agudo. Algumas sugestões que eu tenho aqui de eyeliners que eu gosto muito. Temos o The One Gel Eye Pencil da Oriflame. Este é no tom preto e eu o adoro. Já falei dele várias vezes. É super cremoso. É ótimo para esfumar. Depois tenho este da LA Girl que é o Glide Gel Liner. Eu adoro estes eyeliners em lápis mas que sejam em fórmula gel. São os mais fáceis de esfumar. Este é na cor azul mas eles têm N cores. São super baratos também. Depois temos também uma versão da Maybelline que é o Master Drama Cold Liner. Também é super macio e fácil de esfumar. Pode-se encontrar no continente e é também super barato. Curiosamente só tenho versões super baratas porque realmente eyeliners é uma coisa que eu não gasto dinheiro. Não gasto muito dinheiro. Gasto dinheiro mas gasto pouco. Os eyeliners que eu experimentei que foram os melhores até hoje são sempre baratos. Por fim tenho uma sugestão da Rimmel que são os Scandalize. Esta linha eu acho que nós por acaso não temos em Portugal mas eles fazem um eyeliner na cor nude que é este aqui que obviamente é para pôr dentro da linha de água. Mas eles têm várias cores e se formos ao estrangeiro é sempre uma boa hipótese e barato. O próximo método também é super conhecido e é o eyeliner em líquido. Em líquido? O eyeliner líquido. Este é provavelmente o mais antigo a seguir ao lápis. Estou a tentar ir por ordem cronológica de quando eles apareceram. Não tenho ao certo a certeza mas que eu me lembro da evolução. Acho que é esta a ordem. Primeiro os lápis depois os líquidos. Estes também a maior parte das pessoas conhece. São eyeliners completamente líquidos. Tipo líquidos quase água em que tiramos o aplicador e é sempre um pincelinho muito muito fininho e uma fórmula muito muito líquida que seca muito muito rápido. Este é o método pessoalmente em que eu consigo uma aplicação mais precisa e acho que é mesmo a que se consegue uma aplicação mais precisa. As canetas de filtro mais ou menos a mesma coisa. Mas se fizermos uma linha muito fininha e muito preta, estes são provavelmente os mais precisos. São também, não diria os mais difíceis de usar, mas são complicados de se usar. Por serem tão líquidos e tão precisos e por norma por ser o pincel tão fininho, basta um termelique qualquer e fica logo a marca no eyeliner. Portanto, é um eyeliner que tem que ser trabalhado com alguma precisão, sem se tremer e tem que ser feita uma linha do início ao fim. Estes são, na minha opinião, os que conseguem ter uma asinha mais pontiaguda e quando eu quero um eyeliner que corta uma mão, são estes que eu uso. Sugestões? Temos o da ELF, que é o... ele já não tem nome, eu já usei tantas vezes que ele já não tem nome, mas é o Liquid Liner, penso eu, e é também na cor preta. Um eyeliner super líquido com uma coisinha super precisa, super barato. O meu favorito mesmo em forma líquida é o da Balm, que é o Swing Black Liquid Eyeliner. Este seca rápido, rápido, rápido e é o mais preto que eu já alguma vez usei e seca mate. É um bocadinho mais caro, acho que andava a volta dos 10€, não é muito caro, mas é mesmo preciso preto e dura, 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 fixa e não sai. O próximo método é a caneta de filtro. Este método já quase todas as marcas têm e eu penso que é o método mais utilizado hoje em dia. É um método muito fácil de utilizar para quem se quer iniciar no eyeliner, eu diria caneta de filtro, é o mais fácil, tem uma pontinha, é um eyeliner em líquido, mas não é tão preciso e tão líquido como estes. Tem uma pontinha em caneta de filtro ou em pincel, que estes da Kat Von D já são em pincel, mas aplica a quantidade de produto que nós queremos e é mais fácil de não esborratar e como a pontinha é muito bicuda, é só deitar ao longo da pestana e ele desenha uma linha só por si própria, portanto é muito mais fácil e não é tão, é difícil explicar, não é tão fininho e tão preciso. Se tremermos com este, se calhar não fica logo marcado, portanto, e é muito bom. Quanto mais bicudo for, mais fácil é de usar, deitar ao longo da pestana, fazer e depois com o biquinho podemos fazer asinho, ou então podemos alternar entre o líquido e este. Mas com este facilmente se faz qualquer tipo de eyeliner, desde os mais pontiagudos, aos menos pontiagudos, aos mais precisos, aos mais grossos, aos mais finos, é um método muito fácil de usar para quem se quer iniciar em eyeliner. A coisa má da ponta de filtro é que seca rápido, a ponta vai ficando seca e portanto o produto já não chega até à pontinha, o que é má porque depois não é tão fácil de usar porque deixa de ser preciso. Mas o que revolucionou realmente o meu mundo foi o eyeliner da Kat Von D que também é em filtro, mas não é em filtro, é o mesmo género, só que em vez de ser a ponta em tecido de filtro, portanto é aquele tecido tipo esponja de filtro, é em pincel, portanto tem cerdas, tem fios de pincel e o pincel vai enchendo na tampa, ou seja, nunca seca porque é em pincel e cada vez que se fecha ele absorve mais produto e como não é uma coisa de esponja, não vai secar. É difícil explicar mas é muito fixe. Sugestão, L'Oreal Super Liner Perfect Slim, super barato. Este mata tudo, que é o Tattoo Liner da Kat Von D. Este é o tamanho pequeno, mas eles têm o tamanho grande também. Eu também já tenho mas está fechado, portanto decidi mostrar este. É um bocadinho caro mas é fácil de usar, é preto, dura e muda a vida. Ponte. Por fim, outro método que eu quero falar e eu penso que este é o mais recente, são os eyeliners em gel. Também há os eyeliners em cake, são diferentes. Os eyeliners em cake por norma não há muito à venda e não se usa muito. Nós por acaso usamos no estúdio, usamos o da Make Up For Ever, o eyeliner em cake. Vou parar o eyeliner em cake. É um eyeliner, portanto, que está seco e aplica só água ou soro e ele vai amolecendo e, portanto, é um género de uma michelanha entre o eyeliner em gel e o eyeliner líquido. Dependendo da quantidade de água que se põe, pode ficar muito líquido ou se metemos menos água pode ficar mais espesso. Mas esse eyeliner não é tão visto, não é tão vendido, poucas marcas têm e eu por acaso não tenho nenhum para uso pessoal. É uma coisa que eu gostava de comprar, mas o da Make Up For Ever, o cake que eu estou habituada a usar no estúdio, já não está à venda, já foi descontinuado, se não estou em erro. O eyeliner em cake tem a particularidade de se conseguir esfumar, portanto, quando seca é fácil passar um pincel por cima e ele esfumar um bocadinho. É quase como se fosse esfumável ao ponto de eyeliner em lápis. O outro método que era o que eu ia falar é o eyeliner em gel. Estes vêm em potes e são quase em creme. Eu não diria que sejam um gel. Há fórmulas mais em creme, há fórmulas mais em gel. O que acontece? Para estes eyeliners que vêm em pote, usa-se um pincel ou pontiagudo ou cortado, põe-se o pincel dentro do creme, tira-se o excesso na mão e vai-se desenhar com o pincel. E a vantagem disto é que podemos usar o pincel que nos dê mais jeito. Desde pincel assim pontiagudo, pincel cortado, qualquer tipo de pincel que nos dê mais jeito. E por não ser tão líquido, temos um bocadinho mais margem de erro, porque não é tão preciso. Tenho aqui duas sugestões. O Inglot Gel Liner no tom 77. Este é um dos eyeliners mais conhecidos e mais usados em gel. É assim, em creme. O meu já está velho e eu vou explicar porque é que eu estou. Eu estou a sugerir porque eu sei que muita gente, 99% da população adora este eyeliner. Eu pessoalmente não gosto, mas como comprei e utilizei durante algum tempo, eu adoro a fórmula. Acho que é a fórmula mais fácil de trabalhar, é mesmo muito cremosa e muito fácil de utilizar. Só que tem uma particularidade que eu não gosto, que é transfer comigo, com as outras pessoas pelos vistos não transferem, mas este já é um segundo pote e é a mesma coisa. O que acontece? Eu ponho um eyeliner e passado duas horas eu tenho a transferência do eyeliner aqui e por muito que eu use primer, por muito que eu fixo o eyeliner com pó, ele transfere sempre e eu não gosto de ter um eyeliner ao pé da pestana e um eyeliner a meio do olho, portanto eu não gosto deste, mas é uma boa sugestão porque eu sei que muita gente gosta. No outro lado, gosto do da Kiko, não gosto tanto da forma de utilizar, este é mais em gel, este da Kiko é mais em gel, é mais líquido, o da Engolote é mais fácil de usar, é mais cremoso, mas lá está a transferência. Este da Kiko eu sinto que não transfere e portanto é o que eu costumo usar, que é o gel liner e é o tom preto. E agora vocês perguntam-me como fazer um eyeliner. É como eu digo, tem que se praticar muito o eyeliner, mas há algumas dicas que eu acho que posso dar para ajudar. Uma dica que eu acho muito importante para fazer um eyeliner é esticar o olho. Muitas das vezes fazemos o eyeliner com o olho aberto e às vezes, mesmo não sendo pele madura, mesmo sendo uma pele como a minha, super jovem, ou uma pele ainda mais jovem, muitas das vezes o nosso olho, se não estiver esticado, há certas rugosidades e certos altos e baixos que faz. Outra coisa que também acho que ajuda muito é fazer primeiro a asinha. O que acontece? Muitas das vezes vejo eyeliners que estão feios. Porquê? Porque as pessoas começam desde o início e vão até ao fim, depois fazem a asinha e depois vão desaver de lado e o eyeliner acaba um bocadinho mais acima da pestana, portanto não fica conectado. O que é que eu acho que é importante fazer é ver onde o eyeliner tem que acabar, portanto vir até à ponta do olho mesmo, até à ponta e fazer aqui, nem que seja só um tracinho. Portanto a asinha tem que ficar aqui, porque muitas das vezes o que acontece é que a asinha vem até aqui, portanto a asinha acaba antes de acabar o olho e o olho fica estranho, porque quando vemos, de frente parece bem, mas quando olhamos de lado há ali um bocado entre o fim do olho e o eyeliner acabado que não está preenchido e fica estranho, fica... é uma daquelas coisas que me faz muita confusão, vou ser sincera e portanto acho que o que ajuda muito é fazer primeiro nem que seja só um tracinho para ver onde é que o eyeliner tem que acabar. Agora em termos de formas de eyeliners, temos N formas, temos o eyeliner assim bicudo e estendido, eu adoro um eyeliner super longo e bicudo e forte, temos o eyeliner assim longo e bicudo, temos o eyeliner que acaba um bocadinho mais a maio, temos o Marilyn Monroe que faz o bico de pato e portanto é mais tecido, há vários tipos de formas, cada pessoa tem que fazer da maneira que achar que fica melhor no seu olho. Eu pessoalmente gosto muito assim, mas eu sei que há pessoas que nem suportam ter um mínimo de asinha. Uma coisa que eu acho que ajuda muito em olhos que são meio descritos como o meu é fazer a pontinha, por norma diz-se, a pontinha deve ser ou a apontar para o fim da sobrancelha, portanto esta asinha tem que ser a apontar para o fim da sobrancelha ou então como se estivéssemos a fazer um alongamento da parte debaixo do olho. O que acontece? Isso nem sempre resulta. No meu caso, se eu fizer um alongamento da parte debaixo do meu olho, a asinha vai ficar no sítio onde o meu olho dobra. O meu olho é um bocado descaído e portanto faço esta dobra aqui, que é horrorosa, é uma coisa que eu tenho contra mim pessoal. O que acontece? Se eu fizer isso, a minha asinha vai ficar na dobra e quando eu abrir o olho, a asinha vai para dentro da dobra. Não. Fazer sempre a asinha, se tivermos um olho enorme com imenso espaço, ótimo. Fazer conforme a linha do olho ou fazer apontar em direcção ao fim da sobrancelha. Quando os olhos são assim mais complicados, olhos com mais peles rugosas ou olhos mais maduros, fazer sempre com o olho aberto e ver se a asinha não vai ficar no meio da ruga. Outra coisa que pode ajudar muito é usar fita cola. É um método que eu nunca usei porque, lá está, matilhadora, eu não posso estar, ou não quero estar, depender de um bocado de fita cola que eu vou pesquisar um eyeliner. Mesmo em mim. Pôr fita cola desde o fim da pestana até aqui ao olho e fazer o eyeliner. Tira-se a fita cola, está fininho, limpinho, super fácil, é a maneira mais fácil de fazer. Mesmo, é mesmo. Ou a fita cola, ou um cartão, ou qualquer coisa que seja reta. Aplicar desde aqui do canto do olho até à sobrancelha, desenhar o eyeliner e tudo o tiver a mais. Vai sair por cima da fita cola. É um método ótimo para quem tem dificuldade. Por fim, mais uma dica é, se conseguimos fazer o eyeliner muito bem e depois a asinha sentimos que está mal, podemos sempre pegar um pedacinho de cotonete com desmaquilhante e limpar. E ele o que é que vai fazer? Vai desmaquilhar com desmaquilhante, vai tirar o que estiver a mais e ele vai ficar bicudo. E portanto, estas são algumas das dicas que eu pude, que eu achei que devia dar. Gostava de ajudar um bocadinho mais e dar-vos uma ciência exata de como fazer um eyeliner, mas é uma daquelas coisas que tem que ser feita com prática, tem que ser treinada. E tentar, e tentando ver qual é que é a forma que se mais se gosta. Se gostam de alongar mais, se gostam de deitar mais, se gostam de elevar mais. Depende sempre da maneira como o olho é e como funciona. Se tiverem o olho muito arredondado, se calhar deitar um bocadinho mais para alongar mais o olho. Se tiverem o olho muito amendoado, se calhar levantar um bocadinho mais para ele arredondar um bocadinho mais. Há vários tipos de formas de modificar um bocadinho a forma do olho. E pronto, o meu principal conselho é treinar. Espero que algumas das dicas tenham sido minimamente úteis. Tenho a sensação que este vídeo não me foi muito útil. Gostava de ter ajudado um bocadinho mais, mas pronto. Espero ter ajudado, nem que seja um bocadinho. E espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar. E até à próxima.